Oi gente, passando no canal para mais uma receita do dia, estou vindo com mais uma receita abençoada, usando o nosso frascão aqui com a nossa panelinha ecológica, né, para todo tipo de receita. O que a Maninha vai fazer aqui hoje para vocês? Eu estou com essa receita perfeita aqui, né, que eu fiz esse sabão, flores e frutas, né, com a base, com apenas três ingredientes, né, feito no copo do listificador, fiz a base com ela, 500 gramas dela, eu fiz esse sabão aqui que rendeu seis barras. Vamos fazer um sabonete aqui, já a gente vai enrolando sabonete, né, bem glicerinado, tipo vidro. E eu vou usar aqui a receita, seis barrinhas, que são o equivalente a 500 gramas da base, né, que eu usei para fazer, porque está muito seco já, né, já está aqui, ó, olha isso. Olha o tanto da glicerinada. Já estava no ponto de ser plastificado, né, Mas como a Maninha queria voltar fazendo outra receita para mostrar para vocês que dá para multiplicar novamente, ainda mais em sabonetes, né, abençoados. É o sonho de todo mundo. Oi, gente, voltando aqui, já cortei tudo, olha isso aqui. Já está aqui na panelinha para levar o banho-maria. Aqui eu tenho 200 ml de água e 200 gramas de açúcar. Eu vou colocar para ferver, para a gente acrescentar aqui. Mas é bom a gente já levar, né, o banho-maria, vai dissolvendo para poder acrescentar a calda fervendo aqui. Olha aqui, gente, já coloquei, já liguei o fogo e a calda já está aqui para ferver. Assim que ela ferver, volto aqui com vocês para a gente colocar. Oi, gente, voltando aqui, a calda já ferveu. Olha aí, saindo fumaça. Agora vamos colocar aqui. Agora sim, deixar dissolver, viu? Aqui é tranquilo nesse formato aqui, gente, dar acesso a todos. Assim que dissolver totalmente, eu volto com vocês. Gente, voltando aqui com vocês, eu desligar o fogo. Colocar de concha. Já dissolveu totalmente. Agora, vamos começar a colocar aqui. Começar com a glicerina, 50 ml de glicerina. Estou usando a glicerina, gente, do site MVM, que é em parceria com o canal, viu? Qualquer vídeo que vocês entrarem, tem o link do site. Lá tem todos os produtos no ramo da saboaria. Todos os outros produtos que eu vou colocar agora, pode ser trocado. Menos a glicerina, viu? 50 ml de lauril. Se vocês não tiverem o lauril, pode ser 4 colheres de sopa do shampoo de seu uso. Pegar aqui o nosso... Esse aqui é óleo de amêndoas. Pode ser óleo corporal que vocês tiverem. Ou então azeite de oliva, viu? Uma, duas, três. Agora, essência. Vou colocar essência. Se não tiverem essência, podem colocar um sabonete glicerinado para perfumar. Da preferência de vocês, viu? Vou usar aqui mamãe bebê, essência do site também. Duas tampas. Mas em sabonetes, pode ser um sabonete perfumado, viu? Agora eu vou pegar o álcool que tá fora, tá longe. Eu tô pegando 300 ml de álcool. Depois que eu coloco o álcool, a gente mexe por 6 minutos, viu? E a panela continua aqui no banho-maria com fogo desligado, viu? Se você coloca, é mexer, mexer, mexer. Nossa! Ele tava na cor vermelha, vou dar mais uma acentuadinha na cor, viu? Com corante. Voltando, gente. Mexi por 6 minutos agora. Vamos pras forminhas. Se não tiverem as forminhas, pode higienizar uma caixinha de leite e colocar, tá bom? Tá aqui ainda no banho-maria. Vou rifar um álcool pra baixar a espuma que dá. Vamos aqui. Vamos aqui. Olha isso. Foi tudo agora. É correr com o burrifador. Olha isso aqui. Temos que acabar com essa espuma todinha. Pronto. Agora é só deixar por 24 horas, tá bom? Volto com vocês. Gente, voltando aqui com os nossos sabonetes após 24 horas. Já endureceram. Ó. Sabe que é tranquilíssimo, né? Desenformar. Não tendo as formas, né? Como eu falei, vai higienizar a caixinha de leite e o suco e colocar a receita. Olha isso. Que sonho. 150 gramas, viu gente? Um sabonete desse. Depois de três dias, a gente pode plastificar, viu? Ser usado ou vendido. Olha isso. Nossa, rende demais, gente. Olha isso. Aqui, né? A receita que a gente fez é equivalente a 500 gramas, né? Da base. Olha o quanto de sabonete. Olha isso. É muito, né? E o tamanho perfeito, né? Tamanho grande. Siga o nosso canal, gente, nas redes sociais, no Facebook, Vânia Aventura Leandro. No Instagram, Vânia Dicas Caseiras. Lá embaixo está o contato comercial do canal, tá bom, meus amores? Mas fiquem com Deus. E o nosso canal, gente, nas redes sociais, no Facebook, Vânia Dicas Caseiras.